Quem faz uso de remédios para má circulação, por exemplo, para tratar varizes, tratar uma trombose, será que pode tomar anti-inflamatórios? Ou existe algum problema? Será que atrapalha o tratamento da má circulação? Será que tem risco de sangramento? E quais outras medicações do dia a dia, como um antibiótico para tratar uma infecção de urina, uma pneumonia? Outros remédios, como por exemplo, antidepressivos, será que eles combinam com remédios de má circulação? Ou existe algum risco? Será que é perigoso? Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, varizes, dor e inchaço nas pernas, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos que saem por aqui. E já aproveita para clicar no gostei quando você deixa o seu like, a sua curtida, o seu joinha. A gente consegue alcançar mais pessoas, levar informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e contra a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. O nosso time selecionou a seguinte pergunta para hoje. Alguém aqui pode me informar se a pessoa que toma anticoagulante pode tomar anti-inflamatório? Então vamos entender para que servem essas medicações. Quando a gente fala de remédios para circulação, a gente tem que entender que na circulação existem diferentes componentes. A gente tem as artérias e as veias. As artérias levam o sangue do seu coração para as pernas e as veias trazem esse sangue das pernas de volta para o coração. Então o sangue fica circulando dentro desses vasos sanguíneos. A artéria faz uma função, a veia faz outra. A artéria leva sangue cheio de oxigênio e nutriente para as pernas e a veia traz o sangue com gás carbônico e impurezas das pernas de volta para o coração. Existem alguns remédios que agem bem nas artérias, outros que agem bem nas veias e cada um deles tem propriedades diferentes. Os dois remédios principais usados para as artérias são os antiagregantes plaquetários e os vasodilatadores. Os antiagregantes principais são o AS e o clopidogrel. E os vasodilatadores o silostazol e a pentoxifilina. Nas veias nós temos dois tipos de remédios também que são bem usuais, que são os flavonoides e os anticoagulantes. Flavonoides são usados para tratar varizes, peso, dor, cansaço e inchaço nas pernas e doenças linfáticas, como o linfedema, por exemplo. Exemplos de flavonoides. A diosmina, a esperidina, a rutina, a castanha das índias, o piquinogenol, o dobevem, a hidrosmina. São remédios vendidos sob o nome de daflon, venaflon, perivasque, flavonide, diosmin, dievare, velonide. Remédios também vendidos sob o nome de flebond, venalote, de vênula. E tem os anticoagulantes, que é outra classe usados para tratar a trombose. Então a gente tem a rivaroxabana, que é vendida sob o nome de xarelto, o heliquiz, que é a pixabana, a dabigatrana, que é o pradaxa. E a gente tem o comadinho e o marevan, que são a varfarina. Esses remédios de circulação que eu falei, os únicos que não interferem com a chance de um sangramento, aumentar o risco de um sangramento, são só os flavonoides. Os anticoagulantes, os antiagregantes e os vasodilatadores não combinam com os antiinflamatórios. Por quê? Porque aumenta o risco, a chance e potencial de você apresentar algum sangramento. Já que eles alteram essa propriedade do sangue de formar trombos ou de sangrar. O sangue tem uma faixa onde ele funciona que é boa. Se ele está, entre aspas, muito ralo, a pessoa tem chance de sangramento. Se ele está muito, digamos, grosso, a pessoa tem chance de formar coágulos. Então os antiagregantes plaquetários, os vasodilatadores e os anticoagulantes podem alterar essa propriedade do sangue e não devem ser usados em conjunto com os antiinflamatórios. Já os flavonoides não tem problema. E quais são os antiinflamatórios mais usados no dia a dia? O naproxeno, piroxicam, meluxicam, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco. Eles são muito usados em remédios para dor de cabeça, para dores no corpo. Então não é adequado. Não faça essa combinação de antiinflamatórios com antiagregantes, anticoagulantes e vasodilatadores sem o conhecimento do seu médico. Porque existe risco de sangramento, por exemplo, na cabeça, na gingiva. Sangramento pelo trato gastrointestinal no intestino. Sangramento no sistema digestório. Sangramentos na urina. Sangramentos vaginais. Então essa combinação, qual a recomendação principal? Que você use esses remédios somente sob demanda. Tive uma dor? Posso usar em torno de 24, 48 horas? Normalmente sim. A recomendação é sempre com a liberação do seu médico. Mas usos inferiores a 48, 72 horas normalmente são bem tolerados. Nós não recomendamos aqui no canal que você faça uso por mais de 5 a 7 dias, exceto sob supervisão de um profissional experiente, um médico especialista em circulação. Porque a combinação de alguns remédios de circulação com antiinflamatórios é perigosa. Qual que é a classe segura? A dos flavonoides que eu citei um pouquinho antes no vídeo. Alguns remédios que são flavonoides, são remédios de circulação que não interferem. Para os outros, os vasodilatadores, os antiagregantes e os anticoagulantes, essa combinação deve ser feita com cautela. E as outras medicações do dia a dia? A gente tem os antibióticos, que são usados para tratar pneumonia, infecção urinária, para tratar algum tipo de infecção no corpo. Os antifúngicos, que são usados para tratar infecções de micose na unha e outras infecções micóticas como na virilha ou no cabelo. E os antidepressivos. Essas três classes também não devem ser combinadas com os remédios de circulação. Porque elas podem sobrecarregar o fígado e aumentam a chance de efeitos colaterais dos remédios de circulação. Antibióticos mais comuns usados no dia a dia? Amoxilina, aciprofloxacina, levofloxacino, claritromicina. Remédios usados para tratar infecções fúngicas. A gente tem o cetoconazol, o fluconazol, a griseofovina e antidepressivos. A fluoxetina, a mirtazapina, trazodona e outros remédios mais do dia a dia. Então sempre que você toma remédios, a combinação entre eles pode causar efeitos indesejados. Um remédio pode aumentar a chance de sangramento, pode aumentar o efeito de outra medicação, pode diminuir o efeito de algum remédio. Então todas as combinações só devem ser feitas sob supervisão médica. E caso você tenha algum sangramento, apareça algum sangramento na gengiva, sangramento urinário, A nossa recomendação aqui é o que? Se esse sangramento for em pequena quantidade, for em uma região, por exemplo a gengiva, uma região mais superficial, tente fazer algum tipo de compressão para poder estancar aquele sangramento. Principalmente varizes nas pernas que às vezes sangram ou pequenos cortes. Pega uma toalha ou uma gase limpa, coloque sobre aquela região e comprima por 20, 30, até mesmo 40 minutos. Se não parar de sangrar, procure auxílio médico. Se for sangramentos importantes, um sangramento de grande volume, procure auxílio médico para você ser orientado se para o remédio de circulação. Se não para a medicação, se você precisa fazer algum antídoto para reverter o efeito daquele remédio. E dependendo também da combinação que você fizer, pode diminuir o efeito de remédio de circulação e você pode não estar tratando uma trombose, pode até estar em risco de ter uma embolia pulmonar. Então todas as combinações de remédio de circulação com outras medicações devem ser feitas com cautela. Principalmente se você usa antiagregante, anticoagulante ou vasodilatadores. Eles não combinam com anti-inflamatórios, com antifúngicos, com remédios de depressão e outras medicações que vai ficar muito extenso se eu citar aqui. Os flavonoides costumam ser as medicações de circulação mais seguras e não interagem tanto com esses remédios. Sempre procure supervisão médica para que você não faça besteira. Não coloque a sua saúde em risco. Se você gostou desse vídeo e se interessa por esses assuntos como má circulação e trombose, te convido a procurar outros vídeos no canal. A gente tem outros vídeos falando sobre remédios de circulação. Eu sei que são muitos nomes. Citei alguns para ver se você se identifica. Mas no nosso canal tem vários vídeos falando sobre outras combinações de medicações. Vou deixar um vídeo aqui no card. Só sobre remédios de circulação. O que pode e o que não pode usar. Esse é um vídeo mais extenso, mais complexo, onde você vai ter literalmente uma lista de remédios. Tá bom? Então se você se interessa por esses assuntos, se inscreve no canal, toca nas notificações para não perder nenhum vídeo. Clica no gostei e deixa o seu like, o seu joinha, a sua curtida. Vai nos comentários, deixa para mim o seu nome, de qual cidade você está falando. A sua pergunta. Você pode ser o próximo a ser selecionado para a gente responder aqui em vídeo. E também o que você está achando aqui do canal, sugestão para os próximos vídeos, para a gente entender o que está passando aí do outro lado e trazer um conteúdo cada vez melhor. A gente se espera no nosso próximo vídeo. Até lá.